Olha, Fazenda Flor da Serra, nesta manhã, estamos aqui com o Maicon, ele é palestrante e engenheiro do grupo KWS Sementes, que está apresentando hoje o seu experimento, o seu produto, aqui mesmo no campo, já o produto plantado, já o produto sendo apresentado aos produtores nesta manhã. Esse experimento está sendo feito hoje, a palestra, amigo, que foi apresentada aqui aos produtores e criadores. Recebendo essas informações hoje, Wellington Freitas, Diário Vale do Ceará, bom dia, Maicon. Wellington, para nós é uma grata satisfação estarmos aqui com os produtores, é incrível ver o afinco que eles se dedicam à produção, principalmente de milho, nessa área. O que nós temos observado é que os produtores têm feito o dever de casa, nesse momento nós estamos fazendo uma avaliação do momento de corte do milho para a silagem, tem alguns crivos técnicos a qual nós estávamos observando, dentre eles nós estamos fazendo monitoramento de pragas e doenças para que o produtor tenha segurança alimentar do que ele vai levar para o plantel dele. Quando nós trabalhamos com produção de comida para animais, nós sempre nos preocupamos em fornecer a melhor dieta para que os animais tenham aumento de produtividade e lucratividade da fazenda. Então é esse momento que nós estamos fazendo isso, agora nós vamos nos direcionar para a parte onde estão os animais confinados, para nós vermos a silagem terminada e isso faz parte de um programa de capacitação da KWS com os nossos canais e parceiros, que é o programa Silomais, onde nós monitoramos todos os processos e ajudamos o produtor a entender como ele pode ganhar mais rentabilidade na atividade. A diferença da chapada para outras regiões do país, tem visto que vocês estão no país todo? Isso, hoje nós atuamos na área total do país, a diferença de vocês para as outras regiões é que vocês têm uma tecnificação muito grande, aqui nessa região nós estamos em uma região de 5 mil hectares irrigados, então nós temos sol, nós temos temperatura e nós temos água, nós temos que potencializar agora a produtividade e nós vamos tentar fazer isso mostrando na prática quais são os entraves que a gente pode destravar para que a gente consiga ganhar mais lucratividade. Com relação à segurança do produtor, a questão do transgênico do produto de vocês, como é que está essa qualificação? Olha, quando nós falamos de OGMs, que são organismos geneticamente modificados, nós não temos preocupação com isso. Isso é notório de pesquisas de muitas empresas e pessoas extremamente renomadas da segurança alimentar que isso nos garante. Então, hoje, quando nós trabalhamos com uma biotecnologia que ela serve para garantir a eficiência do produtor, é interessante. Tendo visto que nós trabalhamos em uma fábrica de céu aberto e estamos todo momento sendo pressionados por pragas e doenças, conforme eu vou dando carga genética nos híbridos a qual nós comercializamos, nós garantimos ao produtor uma estabilidade produtiva e uma tranquilidade durante a gestão da condução dessa lavoura. E com relação ao produtor, é seguro realmente investir para eles, com a sua semente, no experimento que vocês estão apresentando aqui e o que eles têm respondido? Olha, a segurança é o que nós prezamos, certo? O produtor, ele se sente muito confiante e muito parceiro nosso em trabalhar com os nossos híbridos, tendo visto que nós temos um time técnico que ajuda e dá respaldo em problemas de desenvolvimento e de condução de lavoura. Então, quando nós trabalhamos com um híbrido posicionado na fazenda, nós buscamos aumentar a rentabilidade desse produtor. Então, nós temos a total segurança da assertividade da parceria entre os dois. O tempo e o payback em termos por hectare? Hoje nós estamos falando de uma produtividade média de 42 a 45 toneladas de matéria verde por hectare, sendo da semeadura até a colheita, nas áreas mais jovens de 0 a 75 dias, nas áreas mais tardias de 0 até 90 dias. Então, podemos dizer que as sementes que a AWS realmente ela produz e entrega o que realmente promete? Esse é o nosso grande êxito, é nós não só prometermos, mas também computarmos isso junto ao produtor, agregando na produtividade dele. Perguntei ao Marcelo e pergunto a você. A AWS, ela pretende realmente firmar uma grande parceria, não somente com a fazenda Flor da Serra, mas com os produtores do Vale e aqui da nossa região do estado do Ceará, através do que vocês têm apresentado, através do que vocês têm mostrado e trazido segurança ao produtor? Sim, para nós é efetiva a nossa participação. Nós já temos esse programa instalado na região do Ceauba, agora estamos transferindo para os outros estados, onde nós vamos conseguir estar mais presentes ao produtor, junto com os nossos responsáveis técnicos, garantindo que o posicionamento do nosso híbrido vai gerar uma comida de qualidade e automaticamente uma produção melhor a cada um deles. Para finalizar, falar sobre temperatura e falar sobre solo. É diferente a chapada com relação às outras regiões do estado que você já tem andado? Quando se fala em temperatura, com certeza aqui é bem diferente dos outros lugares, uma região muito mais quente, mas em questão de fertilidade... Atrapalha ou melhora a produção? Acredito que aqui ela pode auxiliar até por encurtamento de ciclos e eu poder usar essa mesma área irrigada para fazer outras culturas. Então o plano para essa fazenda aqui, a Flor da Serra, é nós trabalharmos com 3 a 4 culturas no ano embaixo do pivô. Essa temperatura me ajuda muito a isso. E quando a gente fala sobre fertilidade, nós temos um acompanhamento da classificação desse solo, da fertilidade dele, e conseguimos colocar em todos os momentos o adubo necessário via pivô, para que essa lavoura consiga completar o ciclo dela, sempre bem nutrida da fase inicial até o momento da colheita. Lembrando que para a silagem nós tiramos esse milho antes do período final de secagem do grão, garantindo então um estande legal dessa condução dessa lavoura. Se fosse para grão nós seríamos a exportação, talvez deixaremos um pouco de palhada nesse solo, para a silagem a gente faz essa exportação total do produto, então nós nos atentamos sempre a fazer a reposição de todo o nutriente retirado, para que a gente possa garantir a sustentabilidade do ambiente. Deixando-se para as suas considerações. Em nome da KWS, fico agraciado demais pelo convite desses produtores, estar aqui com vocês é muito bom. Da nossa parte, nos colocamos à disposição para auxiliá-los em produzir melhor e sustentabilidade. Como a KWS, nosso lema, e ao produtor sempre é que juntos nós somos a força que move o agro, e eu agradeço demais o convite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.